A primeira maneira de tirar print no Moto G42 e no Moto G62 5G é tocando com 3 dedos em qualquer lugar da tela. E pronto! A imagem será salva na galeria de fotos. O segundo modo surge quando você acessa o botão de aplicativos abertos. Depois é só tocar no ícone de capturar tela. Se preferir, você pode fazer também do jeito tradicional. Para fazer o print da maneira tradicional, basta apertar ao mesmo tempo e rapidinho os botões de diminuir volume e de desligar ligar. Deu certo? Então diga qual método você gostou mais e se inscreva para ver mais vídeos curtos aqui no canal. Até a próxima! E aí E aí E aí